Muitas pessoas acham que lançar marca é só lançar. Você pode até lançar do jeito que você acha que aí tá tudo bem, mas quando você lança sua marca com uma estratégia, uma boa estratégia, uma estratégia validada, você tem resultado desde o primeiro dia. Isso é fato, tá? Isso aí não tem como falar o contrário, porque todos os dias eu vejo resultado de alunos me mandando mensagem dizendo que vendeu pra caramba na pré-venda, que tá vendendo bem, que a marca tá indo bem pra caramba, que já tá mandando produzir a próxima coleção. E quando alguém me fala, Jesué, eu não consegui vender, tô desanimado, eu fico muito triste, muito triste. E se um aluno me fala isso, a primeira coisa que eu faço também é perguntar, aplicou tudo que tá no VDM? Ah, eu entrei no VDM agora e tal? Beleza, então tá explicado. Porque tá tudo lá no VDM. A estratégia passo a passo, como não existe em lugar nenhum, como nenhuma outra pessoa ensina hoje em curso nenhum, não tem. A estratégia passo a passo tá lá. Ah, eu cuidei pra analisar marcas durante um ano, analisar resultado de alunos durante um ano, estudar lançamentos de marcas novas de vários nichos e ver como elas se comportavam. E o que eu poderia agregar, ajustar ali nas aulas, pra que a galera tivesse um resultado melhor. Por isso que quando eu atualizei o VDM, eu desenvolvi um método que é o MIAP, baseado nos cinco pilares do MIAP, método de lançamento de marca, método pra você conseguir ter resultado rápido e viver da sua marca o mais rápido possível. São cinco módulos. Um, dois, três, quatro, cinco. E o módulo cinco é a estratégia de lançamento passo a passo. Porém, o módulo de lançamento com a estratégia de lançamento, tá lá, passo a passo, dividido em oito aulas, a estratégia de lançamento. Só que não começa no módulo cinco o lançamento. Não começa nessas oito aulas de passo a passo. O lançamento da marca começa no dia que a marca foi pensada. E a pessoa falou assim, pensada não, né? O dia que você pode pensar, aí você começa a executar. A partir do momento que você falou, vou abrir uma marca, começa ali o seu lançamento. Que é quando eu falei, lá atrás, lá em 2010, quando eu pedi, 2010 foi, 2010, quando eu pedi demissão do meu trampo, falei, vou abrir uma marca de roupa. Foi nesse momento, onde eu comecei a planejar, desenvolver as estampas, a fazer tudo isso, e aí lancei a marca em 2011. Então, começa no day one, que é quando você falou, vou abrir a minha marca e vou começar a trabalhar nela. Nem que seja no plano de negócios e no esboço de como vai ser os seus produtos. Nem que seja o esboço de como vai ser a sua coleção. Com desenhos ali, com croquis, como a gente fala, né? Ou desenhos técnicos, como eu costumo dizer. Com esboço da sua coleção de quantas peças vai ter, não importa. Mas a partir do momento que você falou assim, ó, eu vou abrir a minha marca. Não é eu acho que vou. Não começa o day one, não é eu acho que vou. O day one é eu vou abrir a minha marca. Então, começa aí. E aí, o que você vai fazer do day one até o day two? Day two, a gente pode... Isso aqui não é nomenclatura que eu ensino no curso, nada, tá? Isso aqui só está vindo agora na minha cabeça e eu estou explicando para vocês nesses pontos aqui para que a gente tenha clareza aqui e que vocês consigam entender. Então, primeira coisa, você começa o lançamento quando você começa a sua marca. Segunda coisa, tem a pré-venda, tá? Tem a pré-venda que você vai fazer antes do lançamento. E o terceiro dia é o grande dia do lançamento da marca. Porém, esse grande dia aqui, ele é menor do que esse aqui. Por quê? Aqui você vai ter mais venda do que nesse aqui. Isso aí, eu não tenho dúvida. É só se durante esse... Entre esse período e esse aqui, que é pré-venda e lançamento, você fizer aí um baita trabalho, né, de divulgação e para você conseguir vender mais aqui. Mas, geralmente, usando toda a estratégia daqui até aqui, vocês vão conseguir ter muito mais resultado aqui. E até que ficou um gráfico legal, né? Esse espaço aqui, ele é bem maior do que esse aqui. Eu posso te dizer que esse espaço aqui, ó, do day one até aqui, são alguns meses, né? Só que esses alguns meses, você não vai começar a trabalhar a antecipação ativa, por exemplo, lá no Instagram da marca, desde o day one. Porque entre esse e esse, tem o dia que você vai ativar o Instagram da marca. E aí é o que muita gente me pergunta. O que postar no Instagram da marca para começar? Existe o dia certo de você começar o Instagram da marca, a divulgar a sua marca, e aí é onde muita gente erra. Aí eu entro no Instagram das marcas, que estão começando, eu olho lá, 300 seguidor, tá seguindo 1.500 pessoas, e a marca não tem nenhum post. Ou seja, tudo errado. Porque a partir do momento que você vai lançar o Instagram da marca, ali já existe a marca. Não adianta nada você fazer conteúdo viral, fazer, pegar ali só conteúdo viral, postar no seu Instagram da sua marca, se não tiver nada ali para atrair, para reter a atenção das pessoas, para gerar curiosidade, interesse e reter a atenção delas. Então pode postar vídeo que vai dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualização ali no Reels, que ninguém vai seguir a marca. E se seguir, vai seguir sem querer. Tipo, sabe, apertou o botão, seguir sem querer? Porque não vai ter nada. Uma marca, um Instagram de uma marca, com o logo na bio, para mim não é nada. Não é nada. Não é marca. Então quando você começa o lançamento da sua marca, quando você começa a construir a sua marca, e você fala, agora eu vou começar a trabalhar a construção de audiência no Instagram da marca, você já tem que começar com o conteúdo. Porque a partir do momento que você falou assim, chegou galera, estou lançando o Instagram da marca aqui, como você já vem acompanhando. E vou deixar aqui, pode clicar aqui nesse link, vai lá no Instagram e já segue todo mundo lá. Nossa, postei um conteúdo lá, muito legal. Contei um pouco lá da jornada, da história e tal. Você pode fazer o que você achar melhor, que fizer mais sentido para você. Aí você compartilha lá esse post. Essa galera que você jogou para lá, já vai achar, pô, que massa, vai comentar, vai interagir e já vai começar a entrar no seu lançamento. Você já está construindo a audiência para o lançamento da marca. Para quem achou que eu não ia ensinar nessa aula, está aí o primeiro ponto, importantíssimo para vocês. Anota o que eu acabei de falar e eu não vou repetir. Esse primeiro post é fundamental. Construção de audiência pessoal, lançamento do Instagram da marca e transferência de audiência. Primeira coisa que você vai fazer. Então tá, você começou a construir a audiência para a sua marca, partindo do princípio que ninguém conhece ela e que você não quer seguidor. Você não quer seguidor, porque a audiência não é seguidor. Ponto final. Você quer pessoas envolvidas com o movimento que você está criando. Marca não é vender produto. Marca é criar movimento. Então a partir do dia, anota isso, anota papel, ó, papel, bloquinho da transportadora TNT. Isso aqui é coisa de dono de marca, tá? Vocês vão entender um dia. A gente recebe só que todo ano e nunca acaba esses bloquinhos. Canetinha da Compactor, anota para você não esquecer. Você vai construir a audiência para a marca do período que você decidiu abrir a marca até o dia do lançamento oficial. E esse período aqui que antecede o lançamento oficial é onde você vai trabalhar as estratégias passo a passo para que ter, né? Durante esse período você vai atrair. Lembram da aula de funil? Da live? Eu vou falar live, aula, é a mesma coisa para mim porque eu estou aqui e não é para perder tempo. É para dar aula mesmo. Então aqui vocês têm um Jesus aí, professor mesmo para ensinar vocês. Para ajudar vocês aí com a marca de vocês. Tá? Então, nesse momento aqui é o momento que é tipo o funil de venda que eu mostrei ontem para vocês. Atrair, reter, relacionar, vender. Atrair, reter, relacionar, vender. Então, durante esse período entre o day one e o day three tem o day two. Day two é pré-venda. É quando você vai ter um empilhamento de pressão e vai vender para essas pessoas. Se você seguir a estratégia passo a passo e conseguir aplicar, né? Atrair, reter, relacionar, gerar desejo. Lembram do funil de venda ontem? E vender para essas pessoas. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal e também deixa o seu like. Sempre que você deixa o seu like, você está ajudando o canal a crescer e com certeza o canal crescendo eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês.